Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, que é um programa que nós apresentamos todas as segundas-feiras e na TV Saúde Quanto eu respondo a uma pergunta, né? Se você tiver alguma pergunta interessante, que tal você deixar aí nos comentários? Quem sabe eu poderei estar respondendo na próxima edição da TV Saúde Quanto. E a TV Saúde Quanto de hoje é muito especial. Eu estou aqui no lugar paradisíaco, aqui no Espada Alma, na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, onde nós estamos realizando o segundo curso de coaching quântico. E hoje foi um dia muito especial. Estamos aqui com a maioria das pessoas que estão participando do curso e nós aproveitamos, o pessoal da minha equipe está aqui, nós aproveitamos para gravar a TV Saúde Quanto aqui diretamente da Pipa. E nós perguntamos para o grupo que tipo de pergunta, qual seria a pergunta que elas gostariam de fazer. E aí a Cláudia Pinheiro, que veio lá de Manaus, trouxe uma pergunta que as pessoas acharam que era uma pergunta adequada para esse momento. E aí eu vou pedir a Cláudia que ela faça essa pergunta e eu vou compartilhar a resposta com vocês. Então, professor, como vibrar na mudança e na prosperidade em momentos de crise? Acho que essa é uma pergunta desafiadora. Pois é, Cláudia, tem uma frase que eu costumo repetir com frequência, que em momentos de crise tem pessoas que apenas choram, que reclamam, se queixam, e tem outras que vendem lenços. Ou seja, tem pessoas que ficam olhando para a crise, olhando para os problemas e tem aquelas que olham para as oportunidades que as crises oferecem. Então, foi nos momentos de crise que a humanidade mais evoluiu. As guerras mundiais, as grandes catástrofes que levaram ao desespero de muitas pessoas, de muito sofrimento, elas também impulsionam, por outro lado, a criatividade de entender por que a crise acontece. Então, isso a gente pode também levar essa forma de ver as coisas, ou seja, de olhar, focar em soluções ao invés dos problemas para a nossa vida também. Então, eventualmente, as pessoas que estão nos assistindo aqui podem estar passando uma crise, não só no campo financeiro, que é muito grave hoje estar acontecendo no Brasil, mas também no campo pessoal, no campo afetivo, no campo relacional. E aí, quando nós mudamos o foco de ficar no problema, porque quanticamente, quanto mais você olha para o problema, mais você fortalece a vibração daquilo que você não quer que se manifeste na sua vida. Então, é natural que num momento de dificuldade, se a nossa vida está estagnada em alguma área, Então, é importante que a gente desenvolva a habilidade de perceber o que nos levou até ali. Às vezes, você está usando uma receita que vem dando certo, mas é tudo muito dinâmico no mundo de hoje. A economia muda e a gente vive num mundo globalizado, onde acontece um problema na África, afeta o Brasil, afeta o mundo todo. Então, isso nos convida a viver de uma forma mais criativa, a viver de uma forma, buscar conhecer o que está sendo feito a nível de inovação no mundo. Então, a gente buscar se auto-inovar também, ou seja, se auto-inovar é buscar novos recursos, buscar novos conhecimentos. Então, vocês estão aqui, vocês vieram muitas, como você veio lá de Manaus, então você vem em busca de um conhecimento que pode te dar ferramentas para que você possa, você é uma empresária, né? Que você possa utilizar esses conhecimentos e, de repente, trazer insights onde você pode inovar na sua empresa com alguma coisa que você aprendeu aqui. Então, é muito importante nesses momentos as pessoas saírem da acomodação. Porque se você fica ali, ai meu Deus, que dificuldade, as coisas não dão certo, você vai estar atraindo aquela mesma realidade para você, né? Então, os momentos de crise, eles nos convidam a prosperar buscando inovação, buscando ousadia, buscando um aprendizado maior. Ou seja, se as coisas não estão dando certo, você tem que, vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito que você fez, entende? Então, é uma oportunidade para que a gente possa, exatamente, estar buscando essa renovação, né? E isso se dá em qualquer área da nossa vida, né? Qualquer área da nossa vida que as coisas estagnam, é como se a gente dizia, olha, essa fórmula aí cansou, não está dando, já deu certo no futuro. Deu certo, de repente tem coisa que deu certo para os seus pais, para os seus avós, mas hoje não funciona mais, porque a realidade mudou, né? A realidade mudou. Então, você vê hoje, por exemplo, a comunicação como está mudando, né? Então, muitos jornais fechando, porque você tem tudo na internet, entendeu? Então, os donos de jornais têm que começar a pensar, utilizar esses novos veículos também. Porque se eles ficarem lá, simplesmente querendo vender jornal como eles vendiam antes, não é possível. Porque as pessoas não estão mais consumindo no mesmo ritmo, entende? Então, é aquela necessidade de você se adaptar nos momentos de crise, né? Se você insiste naquilo que você faz, que leva você a uma situação de estagnação, você vai ficar estagnado mesmo, gente. Então, o momento de crise é um momento de inovação, é um momento de ousadia, é um momento de buscar novos conhecimentos, é um momento de ver aquelas pessoas que estão fazendo, que estão prosperando naquele momento, porque tem, curiosamente, tem exatamente as pessoas especializadas em prosperar em momentos de crise. Então, elas exatamente aproveitam essas situações para ganhar mais dinheiro do que ganham normalmente. Tem muitos bilionários, visionários também, pessoas que ficam, elas ficam olhando o mercado e quando aparece uma crise, elas veem que a oportunidade aquela crise pode oferecer, entende? Então, é isso aí, gente. A crise pode ser transformada em uma oportunidade, uma oportunidade evolutiva. Isso tem sido feito através das eras. As grandes crises produziram muitas inovações, novas tecnologias surgiram em momentos de crise. Então, é exatamente isso. A pergunta é qual é o seu foco, viu, Cláudio? Então, é focar na solução. Então, de repente, você, como empresário, pode levar novas perspectivas a partir dos novos conhecimentos que a gente, por exemplo, aprendeu aqui. Estamos compartilhando, trocando com todo mundo aqui, essa troca muito rica. E aí você pode, de repente, ver, transformar isso em uma nova possibilidade. Então, é isso aí, gente. Para você que está nos ouvindo, se você gostou desse vídeo, deixa aí, você pode curtir, pode compartilhar para que outras pessoas possam acompanhar esses conteúdos. e deixe a sua pergunta. Quem sabe, na próxima TV Saúde Quanto, eu estarei aqui respondendo para você. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim, você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho